Voltamos com o Bande Cidade para falar que em tempos difíceis, nada como se unir para fazer o bem. O coronavírus obriga as pessoas a se distanciarem, mas a gente não pode abandonar pacientes extremamente vulneráveis ao vírus. E a campanha solidária Bande Vale convida você, que nos acompanha, a nos ajudar a arrecadar doações para o Hospital do GAC, que é o grupo de assistência à criança com câncer. A causa é nobre, o Hospital do GAC no Vale do Paraíba é filantrópico, atende crianças e jovens com câncer de 0 aos 23 anos, oferecendo tratamento completo, integral, de alta complexidade e também alta qualidade. Então as doações podem ser feitas de várias formas, veja o que é mais fácil para você. Tem o site, que é o gac.com.br, está aí no seu vídeo. Tem o WhatsApp, que é o 997-97-7764, também tem no seu vídeo. Além desse QR Code que você está vendo aqui no seu vídeo. Esse QR Code aqui, se aponta o celular para ele, você já vai ser encaminhado diretamente para fazer a sua doação de forma direta. Não tem erro, o GAC precisa muito da sua ajuda. Colabore, a gente conta com você. Durante a pandemia, Taubaté adaptou um ginásio como abrigo temporário para receber moradores em situação de rua. Além das medidas de prevenção contra o coronavírus, eles recebem um atendimento especial. Em tempos de pandemia de coronavírus, sair de casa, mesmo que com proteção, já é um risco. Agora imagine como isso tem sido para pessoas em situação de rua. O Wesley leva a vida assim há três anos em Taubaté por causa da dependência química. Quando se deu conta do que estava acontecendo, a vida na rua passou a ser ainda mais difícil. Já não tinha reciclagem, que fazia, muitas pessoas estavam reclamando. Então, o financeiro foi o que mais me forçou. Então, do financeiro, não tinha mais alimentação também. Era muito pouco. Daí, tive que procurar um lugar que me ajudasse a me manter. Para proteger essas pessoas da doença, desde o início do período de isolamento social, esta quadra poliesportiva na Vila Marli virou abrigo provisório. A prefeitura já tem um no Jardim Eulália, mas ocupado por idosos e outras pessoas que fazem parte do grupo de risco. Quando surgiu toda essa questão da pandemia, a gente viu a necessidade de um lugar provisório para que a gente pudesse atender todas as exigências que se faz de espaço, de limitação. Então, nós buscamos em parceria com o esporte um lugar, uma quadra, para que a gente pudesse montar esse abrigo provisório. A gente não trabalha com o conceito de prendê-los aqui, mas da sensibilização da situação que nós temos vivido e o conceito de que aqui é a moradia deles. Aqui é o lugar onde eles podem permanecer e estarem protegidos. Hoje, 22 pessoas estão abrigadas aqui. O local funciona como uma casa para eles poderem cumprir o isolamento social e a limpeza é feita com bastante rigidez. O grupo também segue os cuidados ao máximo. Mesmo dentro da quadra, todos usam máscara. As camas ficam a uma distância de pelo menos um metro e meio e a água sanitária é disponível para a limpeza dos pertences. Cada um tem a sua cadeira, cada um tem as suas coisinhas, então eles não trocam. A gente evita ao máximo que eles troquem, que eles compartilhem as suas coisas. Quando eles precisam sair, o retorno é lavagem das mãos, álcool em gel. Todos eles permanecem de máscaras depois do decreto estadual, da obrigatoriedade. Então, mesmo estando dentro de um ambiente onde é a casa deles, a moradia deles, nós optamos para que todos usem a máscara para evitar também o contágio, a contaminação. Então, nós temos trabalhado com eles esse conceito. Por aqui, cada um tem a liberdade para passar a quarentena como achar melhor. Enquanto alguns se distraem, o Wesley prefere ler a Bíblia, coisa que nunca tinha feito antes. Para ele, esse período tem sido super importante, não só para deixá-lo longe do vírus, mas das drogas também. Todos aqui têm um problema, todos aqui têm suas paixões, suas divergências, e aqui podemos estar um ao lado do outro. E, graças a Deus, foi a parte que ele me deu, de estar junto com o outro, que às vezes tem o mesmo problema que eu. Então, essa parte, eu deixei para trás e escolhi viver. Tanto o coronavírus, como as drogas, como qualquer outra coisa que não faz bem à sociedade, esse lugar me ajudou. Força aí, Wesley. O Bande Cidade termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Vem aí o Vale Urgente com mais notícias. O comando é do Tony Blade. Uma ótima tarde e até amanhã.